Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para partilharmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no Livro da Sabedoria, no capítulo 6, versículos de 1 a 11. Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ouvi, pois, ó reis, e entendei, aprendei vós que governais o universo, prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações, e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se, ministros do reino, vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, Ele se apresentará a vós, terrível e inesperado. Porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém, e não se deixará impor pela grandeza. Porque pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou, e de todos cuida igualmente. Mas para os poderosos o julgamento será severo. É a vós, pois, ó príncipes, que me dirijo, para que aprendais a sabedoria, e não resvaleis. Porque aqueles que santamente observarem as santas leis serão santificados, e os que as tiverem estudado poderão justificar-se. Ansiai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente, e sereis instruídos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro da sabedoria, um chamado que Deus faz aos governantes, aos poderosos. Aqueles que têm o poder de governar as nações, em primeiro lugar, para que eles compreendam que todo o poder que eles têm, é porque Deus assim permitiu. Todos aqueles que têm algum cargo de governança, todos aqueles que têm algum cargo de direção sobre a população, somente o têm porque Deus assim o permitiu. E Deus assim o permitiu para que eles governem de acordo com as leis divinas. Por isso, nós precisamos ter esta conta na nossa cabeça. Se Deus permitiu, não nos é lícito desejar o mal para aqueles que estão no poder. Aliás, para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos, não nos é lícito desejar mal a ninguém. A igreja até nos ensina e pede que nós, pede para nós rezarmos pelos governantes. Pede para nós rezarmos pelos chefes das nações, pelos chefes dos estados, pelos políticos que estão na governança do país, do estado, da prefeitura. Antes de desejar o mal a alguém, reze para que esta pessoa não se desvie da lei de Deus na governança em que ela está. Agora, se ela se desviar, a palavra do Senhor nos diz que o julgamento do Senhor será rigoroso. Ele mesmo avaliará as obras destas pessoas. A nós, aos pequenos, aqueles que não temos na nossa mão o poder de decidir sobre os povos, sobre as nações, sobre os estados ou sobre as cidades, cabe-nos confiar em Deus e rezar para que aqueles que estão nos cargos de poder desenvolvam um bom trabalho, segundo as leis de Deus. E se eles não desenvolverem, tenham a certeza, ou melhor dizendo, Tenhamos a certeza em nossos corações de que nada passa despercebido ao olhar daquele que criou todos, pequenos e grandes. A nossa confiança, meu irmão, minha irmã, precisa estar em Deus. É no Senhor que precisa estar a nossa confiança, muito mais nele do que nas coisas do mundo, muito mais nele do que na nossa ação política, muito mais nele do que na confiança das pessoas deste mundo. Aos nossos políticos, a nossa oração, na certeza de que nada do que eles fazem passa despercebido dos olhos de Deus. Com essas intenções em nossos corações, vamos pedir a bênção do Senhor sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.